A gente está no mercado há 11 anos, trabalhando no ramo de segurança eletrônica. Uma coisa que eu sinto hoje, que eu gosto da Infotronic, que eu gosto do segmento que a gente atua, é na questão da prevenção. Então eu acho que se a curiosidade do cliente entender a empresa que está colocando, quem é a empresa, como é, quem é o dono da empresa, como é a empresa e qual o motivo de tal equipamento para tal lugar. Eu acho que esse é um ponto que destaca com as pessoas que adquiriram com a gente. A gente atua com a parte de alarmes, na parte de câmeras, a parte de cerca elétrica, a parte de concertinas e há 3 anos iniciamos a parte de rastreamento veicular. Com a modernidade, então a gente tem toda a integração do sistema via aplicativo, onde o cliente consegue armar, desarmar, acender, apagar a luz, abrir portão. A equipe técnica hoje, o técnico mais novo nosso na empresa, tem 3 anos já. Então, por exemplo assim, a gente tem uma equipe de tradição aqui já, digamos assim, está aqui por questão da qualidade do serviço e a confiabilidade. O técnico em si, ao entrar na empresa, ele passa por determinados treinamentos, vamos falar dessa forma, que aonde vamos adequando, entendendo se é realmente viável manter. E a gente, ao passar do cotidiano, eles são treinados pela fábrica, são treinados nas distribuidoras. Faça pelo treinamento nosso aqui, para depois iniciar a instalação de rua. A Infotroni trabalha no comércio em geral, a parte residencial, a zona rural e a parte industrial. Ambas as partes são atendidas com extrema eficiência. Esse ano a gente veio com um sistema de câmeras de 31 câmeras, câmeras em HD, Full HD, de 360 graus, de 47 de zoom para a arena. Tem câmeras para identificação facial, na altura correspondente certa, para poder identificar nas portarias quem entra, quem sai. Câmeras com IR de 50 metros, para poder pegar locais mais longes, onde não consegue ter visibilidade muito boa. Todas as câmeras do evento, ela tem infravermelho e consegue identificar com facilidade. Vinculando a ajudar o pessoal do bombeiro, da brigadista, no caso, polícia militar, auxiliando o pessoal da segurança para qualquer problema, e a gente está prevenindo as ocasiões. A gente tenta trabalhar hoje com o antes. A gente não pode montar um alarme depois que roubou. Não pode montar uma câmera pensando que não vai acontecer. A gente vai, planeja, tenta, pensa como pode vir a acontecer, para na hora que realmente testar, ou realmente precisar, esteja funcionando. Agora vocês já conhecem um pouco da nossa história. Deixo aqui já um convite. O que precisar, vamos estar eu e toda a equipe aqui da Infotronic à disposição. Prevenir é a sua melhor segurança. Eu sou o Infotronic. Hashtag eu sou o Infotronic.